Vem ele, conjunto de número 13, Nivaldo Almeida da Silva, Alfa, desce, vem aí, os olhares pra você, Nivaldo, a expectativa, a pista liberada, Nivaldo Almeida da Silva, Alfa, desce, vai pra cima, Nivaldo, agredita, Arroba, não, nome de pé, primeiro Starzloatridge, Nivaldo, Nivaldo Almeida da Silva, Vira o terceiro, Nivaldo, Nivaldo Almeida da Silva, Alfa, desce, vem aí pra final, e agora, Marroja Frela, Marroja Frela, 156, 948, é o novo líder, o novo líder, igual poder Agiruas, que isso é o Nivaldo Almeida da Silva.